O que é que a imersão de AZ leva a pessoa de onde ela está hoje para onde ela quer? Onde é que ela quer? A grande maioria nem sabe onde quer chegar. Mas onde é que a imersão de AZ vai te levar? Vai te levar para uma outra atividade profissional. Vai te levar para uma guinada na tua carreira profissional que vai colocar você num patamar diferenciado de profissional. Vai te colocar a possibilidade de você ter mais ganhos financeiros. Vai colocar também na tua frente a possibilidade de você ter uma qualidade de vida muito maior, tendo mais tempo para as pessoas à tua volta. Ter uma outra atividade profissional como Head Trainer, isso vai permitir que você tenha ganhos melhores, vai permitir que você tenha qualidade de vida, mais tempo para você investir em você mesmo, em conhecimento. Vai melhorar muito os aspectos da vida. Com certeza. E aí, onde é que está a base disso tudo? A base é exatamente o conhecimento que você já adquiriu na tua profissão. A base é isso. E aí, onde é que está a base?